A CIDADE NO BRASIL A TILMA, em 1531, com toda a umidade, salitre, a fumaça, nessas condições não ia durar um ano. Se há algo que caracteriza a presença da Espanha na América, que não é nem espanhola 100% e nem pré-hispânica 100%, é uma América mestiza. Eu desejo muito que aqui ergam a minha casinha sagrada. Muitos milhares, milhões de fiéis vêm com tantos problemas, com tantos pedidos. Nós dois começamos a derramar lágrimas porque foi um golpe muito forte. Não tema, sou a Virgem Perfeita Santa Maria de Guadalupe. A Virgem vem trazer uma grande dádiva, Jesus Cristo. A Virgem de Guadalupe, para mim, é meu refúgio. Não há nenhuma mulher, no mundo inteiro, que tenha mais imagens do que a Santíssima Virgem Maria. Não estou eu aqui? Eu que sou sua mãe? Você não está no abrigo do meu manto, em meio aos meus braços? Não há nenhuma mulher, não há nenhuma mulher. Não há nenhuma mulher. Legenda por Sônia Ruberti